Você mentiu pra mim. Eu falei, eu conversei com você? Eu nunca menti pra você. Você não mentiu pra mim, mas enfiou no meu c*** e você foi. E essa é a minha primeira festa, cara. Infelizmente, na festa passada eu não participei, o tábua com motor de castigo. Começa... Pode ir pá. Não vai dar ímpar, não. Dá pra fazer assim, ó. Por essa nem ele esperar. Só pra você. Eu e a Aline, tá ligado, não teve como. Você pegou? Eu sou muito treinado. Você pegou? Você acha que não? Eu sou muito treinado. Calma. Vem com calma. É só pra tudo. É isso, é isso. Na minha opinião, o Escondido é mais gostoso. Então, eu tô, né, aproveitando desse jeitinho aí, não sei. Jeitinho de que vai dar tudo errado. Eu tô me sentindo trouxa. Eu tô me sentindo trouxa, porque eu acho que desde tarde, assim, eu já desconfiava que a Aline tinha ficado com o Diego e tava mentindo pra mim. Ó, falaram que aqui, ó... tá muito caliente, me deixa muito louco. A festa pra mim tá sendo incrível, tipo, como eu sempre deixei bem claro, desde o primeiro dia eu tô aqui pra viver o máximo e sempre respeitando a vontade das meninas. Eu te conheço, Jeff. Vem aqui. Vem aqui. Odeio vocês indiretinho. Não, eu dei uma mentira. Hã? Eu dei uma mentira. Se uma pessoa falar mais você, você não... Eu te conheço. O que houve? Cara, a gente conhece. O que houve? O Davi já tá me irritando. O que ele falou? Ah, eu te conheço. Odeio mentira. O Davi é todo um drama, né? Ele é todo dramático. Ele sempre a vítima. Ele sempre é o coitado. Digamos que não é ele que tá com culpa do cartório, né? Várias pessoas tão mentindo pra mim. Você é uma delas. Que sentido? Eu entendo do seu lado, mas você é uma delas. Você não sabe? Ela fez de nada. Você jura que você não sabe? É tanta demanda que eu administro que eu falei, ah, tem umas picas que eu não quero assumir, não vou pegar. Vou fazer mais nada, vou ficar muito bêbada. Amiga, porque eu sei a verdade de agora. Você sabia, você sabia, o esperão sabia e a Brenda sabia. Ninguém mais amigou nessa porra. Ela me pediu segredo. Ninguém mais amigou nessa porra. Amigo, se você me pedir segredo, eu não vou contar nada. Mas quando você vem me perguntar, o que eu falei pra você? Você tá com raiva de mim? Não, de todo mundo. Eu fiquei naquela posição, preciso guardar um segredo de uma amiga. Não concordo, mas também não vou mentir pra outra amiga. É isso. Como que você descobriu? Tô muito chateado com você. Muito. Eu não poderia passar por cima da vontade da minha amiga pra falar pro meu amigo. Eu acho que é uma coisa que eles têm que resolver. Você mentiu pra mim. Eu falei, eu conversei com você? Eu nunca menti pra você. Você não mentiu pra mim, mas enfiou no m**** quando você pôde, né? Eu não tô vingando. Você enfiou no m**** quando você pôde. Quando você pôde, você colocou. Quando você pôde, você colocou. Então vinga, então vinga. Então faz, dá seu show de moleque. Você quer conversar ou quer barrar com você? Você pode escolher. Eu tô te perguntando. Por que não veio na minha cara pra te chamar de todo mundo? Para de jogar verde. Para de jogar verde e acusar os outros. Que um pulando olhou no teu olho e confirmou. A festa tá de moda, hein? De férias com um ex-caribe salseiro VIP. Toda quinta, nove da noite. Na MTV e no Panamão Plus. Tchau, tchau.